E olha, o Balanço Geral tem acompanhado bem de perto o drama dos pacientes que esperam por vagas em hospitais públicos da nossa região. Ao menos três pessoas morreram nesses últimos meses, no pronto-socorro central de Bauru, esperando leitos hospitalares. E dessa vez, uma idosa de 84 anos, vítima de AVC, teve que esperar pelo menos dois dias na enfermaria do pronto-socorro central em Bauru por uma vaga. A família dela, inclusive, passou momentos de desespero e eu fui lá conversar com o pessoal. Olha só. Olá pra você, a nossa equipe veio hoje até o pronto-socorro central da cidade de Bauru, mais uma vez pra contar o drama de uma paciente que está aqui internada, esperando vaga no hospital estadual da cidade de Bauru. É a dona Alzira, que tem 84 anos. Ela sofre de diabetes, além disso, tem vários problemas respiratórios. E uma outra questão, ela teve vários AVCs e foi trazida pra cá, depois de ficar alguns dias internada no hospital estadual. Ela está lá dentro, como mostram essas imagens, inclusive, feitas pela família dela. Ela está dentro da enfermaria e é claro que os cuidados pra uma senhora de 84 anos, que teve AVC e que precisa de mais atenção dentro de uma enfermaria do pronto-socorro central, realmente fica deixando a desejar. Não por conta do pronto-socorro, mas sim pela falta de vaga no hospital estadual. É por isso que nós viemos até aqui pra ouvir os familiares da dona Alzira e saber exatamente como é que eles estão esperando resolver essa situação. Vamos lá ver com eles. Pois é, e como nós dissemos pra você, agora vamos conversar com os parentes, né? Na verdade, com o Paulo, que é neto da dona Alzira, que tem 84 anos, saber como é que está essa situação. O Paulo já está aqui com a gente. Paulo, a dona Alzira, então, está internada aqui desde praticamente do começo da semana. Há quanto tempo já esperando vaga no hospital estadual? Na verdade, a vaga ela está esperando desde ontem, às 10 horas da manhã que ela deu entrada aqui. Quer dizer, quinta-feira, 10 horas da manhã. Isso. E ela precisa, o médico já fez dois pedidos pro hospital estadual, solicitando uma vaga que é de urgência, porque ela tem 84 anos, é idosa, ela tem diabetes, tem pressão alta, ela não anda, ela não fala, ela não come, ela só se alimenta por sonda, tá? Ela já teve problemas, vários AVCs e agora deu um isquêmico também e o médico, segundo o médico, ela está com coágulo no cérebro. E ela precisa ser removida daqui com urgência pra uma UTI, né, do hospital estadual, pra que ela seja melhor tratada. É, e de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vaga pra internação da paciente foi solicitada na quinta-feira, dia 30. E até ontem eles estavam aguardando a liberação do leito. O filho da paciente informou que hoje, depois que a matéria foi exibida aqui na tela da Record, é que a mãe dele foi transferida. Quer dizer, precisa fazer o apelo pra imprensa pra conseguir o direito garantido, um direito constitucional. É um absurdo, né? A gente ainda procurou assessoria de imprensa do hospital e segundo nos informaram, a paciente está com pneumonia e com AVC. Ela está na enfermaria ainda aguardando ali os primeiros atendimentos, né? E o quadro de saúde dela é estável, quer dizer, não piorou nem melhorou, mas poderia estar melhor se tivesse sido feito esse atendimento mais rápido.